E aí, galerinha do casal! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Diário do Casal Gamer. Aqui quem fala é o Vitor. E aqui é a Fernanda. E estamos aqui pra mais um vídeo de... Unboxing! Como esse é o mês do Natal, a Sunny mandou um presente pra gente. Mandou essa caixa surpresa. A gente ainda não sabe o que é, mas imagina que seja brinquedos do Roblox. Já que a Sunny é a distribuidora oficial de brinquedos do Roblox aqui no Brasil. E a gente vai abrir com vocês. Lembrando que além dos brinquedos, eles sempre vêm com um código pra você ativar um item grátis. E a Sunny também disponibilizou um código pra vocês ativarem um item grátis na conta de vocês. Mas primeiro, eu peço pra vocês deixarem um like pra ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Então, estou aqui com o meu estilete. Lembrando que esse não é um vídeo patrocinado, tá? A Sunny não tá pagando pra gente. Eles só mandaram esse lindo presente pra gente. Pelo menos eu imagino que é lindo. Então, vamos abrir. Assim que eles entrarem em contato avisando que ia mandar, chegou super rápido. Muito obrigado. A gente agradece sempre. A gente adora presentes. Então, sempre que vocês quiserem mandar, pode mandar que a gente sempre quer receber. O melhor é o carteiro. Ai, qual o seu nome? Fernanda. Ai, é que aqui tá para Diário do Casal Gamer. É, tá escrito aqui, ó. A gente não tem caixa postal, aí cria essas situações, né? Aqui, ó. Do carteiro. O que que é isso? Quem é Diário do Casal Gamer? Uau! Uau! São vários... Eu tava achando que era um ou dois brinquedos, são mais de um. Nossa, é. Vamos abrindo um por vez para mostrar para vocês. O primeiro é este aqui. É um cavaleiro bem Dark Souls. É a sua cara, tá esse. Que eu gosto bastante. Nossa, eu acho que não vai caber na nossa estante. É, vamos ter que fazer mais uma prateleira para... Vamos ver o próximo. Olha a medusa. Ai, é linda esse. Você vai ter cabelos de medusa, porque ela vem com cabelos de medusa. Ai, eu adoro a medusa. Ah, e é bom reforçar que a gente está fazendo o nosso unboxing aqui, porque a gente ainda não arrumou. Mas eu prometo que a gente vai arrumar uma mesinha para fazer unboxing. Ai, tem um... O Homem Privada. Ai, que legal. Quem viu o nosso vídeo no segundo canal de vlog, a gente viu esse Homem Privada, até cogitou comprá-lo. Ainda bem que não compramos. E por último... Nossa, tem bastante. Veio o bonequinho... É... O Surpresa. De que série que é essa? Dois? Na série 10. Dez. Eles mandaram essa aqui, são todos da última linha que saiu agora. Então todos eles são novidades. Então vamos começar. Eu vou deixar o Surpresa por último para fazer surpresa. Vai pela ordem de que você foi pegando. Sim. E no final do vídeo eu vou ativar os códigos e vou mostrar para vocês o código secreto que veio. Não vai ter como não estragar a embalagem, pessoal. É. Infelizmente é assim. Essas que é colada não tem como. Mas eu e a Fernanda já desencanamos de guardar a embalagem porque a gente não tem mais espaço. Não. Tivemos que jogar várias embalagens fora. Ó. Ele é da mesma série... Ah não. Eu ia falar aqui da sua máquina de garra, mas eu acho que não. Não sei. Talvez sim. Talvez não. Tem um papelzinho aqui. Dá para saber por ele. É o checklist. Ah, ele é da mesma série da máquina de garra e daquele outro que a gente ganhou da outra vez lá, que é um monstrão aqui. Então ele vem com o escudo. Nossa, esse bonequinho está me trazendo nostalgia. É muito aqueles brinquedos antigos. Tipo da época do He-Man e do Cavaleiros do Zodíaco, os Power Rangers. Está muito esse estilo. É. É porque é meio cavaleno, né? Isso. Deixa eu ver se eu consigo deixar ele aqui para vocês. Segurar ele. Tem um negócio aqui atrás que provavelmente é para prender o escudo. Está bem Dark Souls mesmo. Vitinho adora, né? É. Dark Souls, para quem sabe, é um dos meus jogos favoritos. E espada. Além do Roblox, claro. E aqui vem o código para ativar um item exclusivo. Provavelmente é esse aqui. Agora acho que eles começaram a colocar os itens que vêm. Está difícil de focar, mas depois vocês vão ver o item que vai ativar. Então vamos ver. O escudo dá para prender no braço dele. E acho que nas costas. Então o escudo aqui. Ah, sim. E a espada eu vou prender nas costas. Olha, que lindo. Ele vai ficar assim. Então esse é no estilo mais antro, né? Vamos para o próximo. O próximo é da Medusa. A Medusa tem muito item. Tem até um livrinho. Como para social media. Não entendi. Deve ser... É, deve ser como ser social media. É, deve ser. A Medusa quer ser influencer. Quer ser youtuber. Olha, eu te aviso Medusa que é difícil. Eu vou mostrar item por item, mas o dela não vai ter acho que como eu ficar encaixando tudo. Ela vem com livrinho também, que é das coleções dela. Como eu já mostrei o outro? Nossa, esse daí eu acho que é o da pirata. Eu acho que faz tempo então que tem esse. Virar assim, para não ter perigo de cair. E eu vou mostrar item por item. Então o primeiro mais importante, a Medusa. Está aqui. Ai, que gracinha, gente. Ela é toda flexível. Seu cabelinho de Medusa. Está perfeita. E ela para de pé. Ela tem uma basinha, que é o corpo de cobra, né? E ela mexe os bracinhos. Ah, e o rostinho dela é aquele de estrelinha. Eu não sei se vai dar para ver. É difícil focar com o celular, pessoal. A gente está usando o celular para focar, mas eu acho que eu consegui aqui. Como são peças bem pequenininhas, vai ser difícil eu conseguir focar tudo, tá, pessoal? Mas eu vou tentar fazer o melhor que dá aqui. Vem com o livrinho. Arma de cobra. Microfone de influencer. Um minstax. Um pet cobra. Eu acho que é para enrolar no pescoço dela, provavelmente. É, tipo um colar. Um pau de selfie. Gente, adorei. Um troféuzinho. Troféu de melhor youtuber para Medusa. E a câmera junto com o tripé para ela gravar seus vídeos. Agora o próximo, que é o homem privado. Mr. Toalette. O mais engraçado de todos, que é o Mr. Toalette. Esse desentupidor aqui no braço dele se mexe e você também consegue tirar eles. Aí ele vem com uma mochila de privada, que dá para desencaixar, com um chapéuzinho de cocô, que provavelmente dá para desencaixar também. O corpo dele é uma privada. É muito bonito esse boneco. Sim, demais, tá? Muito engraçado. E aí junto com eles veio um estoque de papel higiênico, para você não ficar sem naquela hora que você mais precisa. Sim. E uma dinamite. O que será que quis dizer com essa dinamite? Vai explodir a privada. E agora a gente vai abrir o surpresa. Surpresa, tomara que não sejam repetidos. Isso foi a fala. Tomara que não sejam repetidos. Abrindo, abrindo. Toda surpresa do mundo. Eu não lembro se veio o cozinheiro ou a menininha nesse. Não, é o repetido, eu já vi. Eu não sei quem que é, porque ele está todo desmontado. Parece pirata. Parece um pirata. Deixa eu soltar as pecinhas na mão da Fernanda, que vai facilitar a minha vida. Ah, é um bruxo, um mago, sei lá. Vou montar aqui. Ou uma bruxa. Realmente veio um bruxo ou um guerreiro, eu não sei exatamente. Um bruxo guerreiro. Um mago, é, pode ser. Ele tem a sombreirinha aqui, o chapéu que sai e a espada dele. Uma gracinha. Uma gracinha. Mais um novo para a coleção e o item dele, que são asas. Agora a gente vai mostrar todos os itens para vocês e o item grátis. A Sunny mandou para a gente essa carta aqui. Oi, Fernanda e Victor, tudo bem? Nós da Sunny Brinquedos acompanhamos com muito carinho seus gameplays de Roblox. Pensando nisso, estamos lhe enviando alguns itens exclusivos da nossa linha inspirada no jogo. Tenho certeza que vocês vão adorar e adoramos com certeza. Como vocês já sabem, o Roblox é uma plataforma que abre as portas para um fantástico multiverso e permite que a imaginação role solta. Sabendo que vocês podem criar seu próprio mundo, idealizar novos jogos e dar vida a infinitos personagens. Queremos deixar essa experiência ainda mais especial. Juntando o melhor do mundo virtual ao real. Ah, sabe o mais legal? Estamos com uma super campanha que disponibiliza para vocês e seus seguidores o resgate de um item exclusivo. É só conferir o código do selo presente na carteirinha e correr para descobrir o que vocês ganharam. Demais, né? Esperamos que curtam o presente. Então o código que a Sunny mandou para vocês todos podem pegar esse lindo chapéu de Flamingo é o Mercado Libre Fedora 2021. Nossa, tá lindo mesmo. Adorei. Então o primeiro código que vocês podem também resgatar aqui, que vai dar um item grátis, é o Mercado Libre Fedora 2021. Vamos resgatar aqui. Beleza. E vamos testar no meu avatar. Uh-lá-lá! Muito caribenho! Nossa, amei! Eu adoro Flamingo. Fedora de Flamingo. Muito chique. Peguem. Então agora vamos pegar os itens que vieram com os brinquedos. Então o primeiro que eu vou ativar vai ser o antro de cavaleiro. Vamos resgatar aqui. Beleza. Equipar meu avatar. Vamos equipar ele aqui inteiro. Olha! Que chique! A cor muito linda. Lumos. Olha! Ele vem com o braço tipo falhado. Ele é um robô androide. Nossa! Muito... É tipo futurístico, mas antigo. É bem legal. Vamos para o próximo. Esse aqui é a capa. Vamos resgatar aqui. Ganhei a capa. Vamos já equipar para ver como que fica. Brafoneiras de papel. Ah, é de papel. Olha! Todo um brudo. Olha como eu estou imponente com a minha capa. É tipo esvoaçante. Ah, é de papel porque é do de papel higiênico. Faz todo... Não! Muito genial. Você não tinha percebido? Não, eu não tinha me tocado. Vamos para o próximo. Esse aqui é o que vai dar as asas. Vamos ativar aqui. Olha que asas lindas. Aqui, asas da armadura. Deixa eu ver como que é o nome completo. Asas da armadura do mago. Muito Cavaleiros do Zodíaco, né? Olha que bonito com as minhas asas imponentes. Lembrando também, pessoal, que esses itens exclusivos, você só consegue ter eles nos brinquedos. Não tem como comprar ele no Roblox. E vamos para o último de hoje. E o último item é o cabelo da medusa. Que a Fernanda já falou. Esse é meu! Esse é meu! Eu ativei três na minha conta, porque da outra vez que a gente fez, foi ativado mais no da Fernanda. Então a gente vai equilibrando ali. Vamos ativar. Olha que medusa que a Fernanda vai ficar. Então vamos ver como que a Fernanda fica com cabelos de cobrinha. Olha! Nossa, amei! Olha, Fernanda venenosa! Nossa, queria na vida real esse cabelo. Olha quantas cobrinhas! Nossa, adorei! Nossa, muito legal ficou! Cabelo verde. Se vocês quiserem que a Fernanda vim do cabelo de cobrinha, deixa aí nos comentários. Adoro! Bem, pessoal, a gente vai ficando agora por aqui. Muito obrigada, Sunny, por ter enviado esse presente lindo pra gente. Mais uma vez, a gente adorou. Lembrando que eu vou deixar o link da loja aqui na descrição. Não é um vídeo patrocinado, mas eu vou deixar como forma de agradecimento pra vocês poderem conferir as outras linhas deles. Vamos ficando por aqui. Até a próxima! Tchau! E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões, compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal! Até a próxima! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri